Música E aí galera do canal, beleza? Olha aqui de novo com mais um vídeo na área E rapaziada estamos de Giganotosaurus É, o nosso Giga acordou com muita fome Mentira, ele está de barriga cheia Porém, ele acordou no desejo velho de fazer uma doce matança, cara É, nosso Giga acordou inspirado hoje Ele está à procura de alguém para devorar Para matar mesmo, por esporte Sem pena, sem dó nem piedade Então, vamos à procura Tem aqui um Ninho, coitado do Ninho Vamos dar um beijinho nesse cor... Ninho Vamos procurar alguma coisinha para a gente matar Alguma criatura em defesa ou não Pode ser defensiva também Defensiva Então, vamos à procura, galera Vamos ver se a gente acha aí algum Alossauro, por exemplo Quem sabe a gente não encontra, hein? Tomar de frente com um Alossauro Não sei, vamos em algum lago Opa, estou ouvindo um grito, hein? Vamos voltar ao trote Olha só, rapaz Temos ali uma criaturinha muito pequena Vamos agachar um pouquinho, né? Vamos em posição de caça Vamos ver qual criatura é essa Se é um herbívoro ou um carnívoro Parece muito com um herbívoro, cara Nosso Giga vai matá-lo, velho Cadê o cara, cara? Caraca, o malandro sumiu, velho Não vem me trollar, cara Ah, matamos o malandro É, matamos um, rapaziada Matamos um Primeira matança do nosso Giga Vamos descansar um pouco aqui, né? É Giganotossauro Porém, eu gosto de chamar de Giga Vamos descansar um pouco Com o nosso Giganotossauro, cara Nosso lindo, temido E forte Giga Pegar um pouco de energia Para a gente voltar à caça, hein? Quem sabe a gente não acha Um Acrocanthossauro por aí também, né? Vamos lá, filhinho Recupere suas energias Vamos dar uma olhada no ambiente Porque a gente não pode ficar De vacilo, né? Qualquer hora a gente pode ser predado também Do jeito que... Do mesmo jeito que a gente está predando Nossa, que coisa nada a ver, velho Então, a gente pode ser predado Do mesmo jeito que estamos Predando Nossa, que nada a ver Isso não existe, cara Vamos andar um pouquinho Vamos ver se a gente pode comer É muito pequenininho, cara Daqui que eu acho a posição correta para comer ele Eu já morri Vamos andar mais um pouco Vamos dar mais uma voltinha por aí Nossa, quanta carcaça, velho A guerra aqui está grande, hein? Muita, muita, muita matança Vamos procurar um Acrocanthossauro, velho Eu quero... Eu quero uma treta com um Acrocanthossauro, cara Vamos procurar Vamos continuar nessa procura Nossa, velho Vem o Estego para cima de mim, cara Eu não quero lutar com o Estego, velho Eu não quero lutar com o Estego, cara Vamos fugir desse Estego Espero que ele não venha atrás de mim Beleza, não veio Não continuou Ufa Última coisa que eu quero hoje É brigar com o Estego E com um Tiranossauro, velho Não, não quero brigar com o Tiranossauro Eu quero um Acrocanthossauro Quero ver se ele é páreo para o meu Giga O meu Giga Opa, tomar cuidado aqui com a descida Nossa, temos um azulzinho aqui, cara Olha isso Isso é um Baryonyx ou é um Sushumimo? Não sei Vamos andando A carcaça está irreconhecível Por causa de muita, mas muita decomposição Continuando a nossa busca Caçando de Giganotosaurus Opa, estamos chegando aí a um lago Massa, que top Vamos ver se a gente acha alguma coisinha para a gente enfrentar aqui Estamos no trote Para agilizar nossa caminhada Vamos olhar de lado Temos que olhar para cima também Por causa de predadores pequenos Que vivem nas montanhas A gente tem que ficar com A gente tem que ter atenção com isso Às vezes tem predadores pequenos na montanha E em bando Então, em bando Como são muito rápidos e pequenos Fica difícil para a gente acertar eles E em bando eles tiram muita vida da gente Entendeu? Então temos que ter muita atenção com isso Muita atenção mesmo E nós estamos sozinhos Sozinhos Estou sozinho Então vamos tomar cuidado aqui Cuidado onde anda Porque um animal de grande porte desse Para quebrar uma pata é muito fácil Então vamos continuar a nossa busca E continuando com o nosso monstrão Giganotossauros Vamos procurar mais uma caça aqui Nossos dinossauros acordaram com vontade Com a vontade tremenda de caçar Então vamos a caça moleque Estamos aqui perto de mais um lago Vamos ver se a gente acha Alguém Olha só Rapaz Temos alguém ali Defesa Vamos lá É hora do bot Hora do bot Um alossauro malado Vai sofrer Vai sofrer um alossauro Deixa eu olhar a crista direito Deixa quando ele morrer Vamos caçar o malado Vamos lá A gente mata A gente vai matar ele Esse vai morrer Esse aqui ele tomou muito dano Já Ele vai sofrer Ele vai morrer Nossa Meu sangramento está alto Já estou sangrando muito Estamos sangrando muito Rapaziada Meu sangue está muito Caraca A gente está sangrando O combate aqui está feio Ah mas ele vai tombar Eu não vou tombar Primeiro que ele não Nem que eu morra Nem que eu morra depois Mas a gente tomba Caraca Caraca Matamos Moleque Morreu Maladro Isso aí Moleque Matamos mais um É O combate demorou Vamos descansar um pouquinho Porque o sangramento Está milhão Cara Nossa Velho Estamos sangrando demais Cara Perdendo muito Muito Mas muito Sangue Mais uma luta Bem sucedida Porém o nosso Lindo Alossauro Morreu Infelizmente Porém Nosso Nosso giga Está vivo Maladro Vamos esperar o sangramento Parar Caraca Velho É vamos saborear um pouquinho Dessa carcaça É o prêmio da vitória Mesmo Alto rapaziada Nossa Torcida positiva Agora para o nosso monstro não morrer Cara Está sangrando demais E é isso aí rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou e não é inscrito Deixe seu like, comente, compartilhe Veja a descrição Beleza? Tem grupos de DI no Whatsapp Valeu Até o próximo vídeo Fui! E é isso aí rapaziada Nossa caça de hoje foi muito bem sucedida Estamos de barriga cheia Muito bem alimentados E temos carcaça de sobra Para saciar a nossa fome Então é isso aí Eu espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Comente Compartilhe Dê sugestões para os próximos vídeos Em breve aí vou estar gravando com Spartan Com Raus E com muitos outros youtubers Beleza? Também teremos novidades aí Como Ark Survival Saurian Quando ser lançado Teremos vários e vários jogos Então rapaziada Se você curte a ideia Já se inscreve no canal Já deixe seu like De novo eu estou pedindo isso Nossa Mas é isso aí Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Tchau! 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 Tchau!